Olá, estamos começando mais uma aula e vamos dar continuidade ao nosso projeto de sistema de comentários. Nessa aula nós faremos mais uma página, ainda estamos na parte front-end para depois ir para o back-end, então nós faremos a página de login do nosso site. Vamos para o código, então aqui vamos criar já dois documentos, vamos salvar, o primeiro vai ser entrar.php E o segundo, dentro da pasta CSS, vamos salvar como entrar .css. Vamos abrir aqui a estrutura básica do HTML, colocar o título, o metacharset, lengptbr. Eu vou começar abrindo o spam para fazer aquele logo amarelo, que vai ficar Miriam TechCode. E aqui no meio vai ser pulado uma linha. Depois nós temos um formulário, onde vão inputs e um botão, então vamos abrir a tag form. Já vamos colocar o método que vai ser enviado, que é um método um pouco mais seguro, post. Vamos colocar um título, acesse a sua conta, e aí o que nós temos aqui? Nós temos o logo, o título, e temos uma imagenzinha e o input. Embaixo, novamente, outra imagem, outro input. Primeiro uma imagem. Depois embaixo, um input. Type, e-mail. E o name, eu vou chamar de e-mail também. Depois nós temos outra imagem. Outro input, type, password. E o name, senha. E mais um input, que vai ser o botão de entrar. Então, type, submit. Vamos tirar esse name e colocar um value, entrar. E ainda temos um link, escrito, registre-se agora. Que ao clicar, vai ser enviado para a página cadastrar, que nós faremos também. Cadastrar.php Então, olha aqui, clicando no registrar, ele vai para essa página aqui, de cadastrar. Aqui no e-mail, eu vou colocar um autocomplete off, só para não ficar sugerindo o e-mail. Mas você não precisa mexer aí, pode deixar o autocomplete normal. Agora, aqui na pasta de imagens, eu vou colar duas imagens. Que é a imagem cadeado e a imagem envelope. Que são aquelas bem pequenininhas que nós vamos colocar. Então, aqui na primeira imagem, vamos colocar a pasta imagens, barra, envelope, ponto, PNG. Imagens, cadeado, ponto, PNG. E vamos ver como está ficando. Então, aqui nós temos apenas HTML, e nós vamos agora formatar com o CSS. Vamos chamar o CSS com a tag link. Que está na pasta CSS, barra, entrar, ponto, CSS. Aqui no entrar, vamos começar resetando, apagando, os padding e margins, padrão, para zero. E no body, vamos colocar uma fonte padrão, que é a fonte areal. Aqui dentro de imagens, eu vou colar um fundo. Uma imagem chamada fundo. E vamos colocar como background no body. Então, background image, url. Aqui nós passamos o endereço. Primeiramente, vamos sair da pasta CSS, para poder entrar na pasta imagens. Ponto, ponto, barra, imagens, barra, fundo, ponto, jpeg. A imagem, ela está se repetindo. Então, vamos colocar um background. No repeat. E agora, vamos esticar ela 100%. Com background size, 100%. Pronto. Agora, vamos formatar o formulário. Vamos começar colocando uma largura de 350 pixels. E um margin de 10 pixels, em cima, embaixo e automático dos lados. Só para ele centralizar no meio da tela. Ele já está centralizado. Vamos alterar a cor do fundo, para você ver. Para branco. Então, essa área branca é o formulário. Vamos colocar um padding nele. De 25 pixels. Pronto. E ainda vou colocar uma sombra. Então, é um box shadow. De 1 pixel, 1 pixel e 10 pixels. De espalhamento. A cor vai ser um RGBA 000.4. Agora, ficou uma leve sombra. Agora, vamos formatar as imagens. Eu vou colocar uma largura. De 20 pixels. Elas ficaram bem pequenininhas. E para os inputs. Vamos colocar como display block. Agora, ficou um embaixo do outro. Por que eu fiz isso? Porque agora, eu vou dar um float left em todos os conteúdos. Então, vai tudo um para o lado do outro. O input é do lado da imagem. Aqui na imagem, vamos colocar um float left. E no input também, float left. E aí, eles vão um para o lado do outro, como eu falei. Vamos alterar a largura do input. Eu vou colocar um width de 87%. E um height de 30 pixels. Vou colocar também já o font size. Para 11 pontos. E a cor vai ser RGBA 000.7. Atualizando. Vamos colocar um espaçamento na imagem. Para ficar menos colado. Vamos colocar um margin. Right. De 10 pixels. Prontinho. Ele foi 10 pixels aqui do lado da imagem. Aqui na imagem, eu ainda vou colocar um margin top. De 10 pixels. E a imagem desceu um pouquinho. Ficou mais centralizado ali no meio. Vamos colocar um padding no input. Um padding de 5 pixels. E também uma margem embaixo. De 15 pixels. Para poder separar os inputs. Pronto, ele já separou. E vamos tirar agora o outline. None. Vamos formatar esse título. H1. Colocando font size de 11 pontos. E um padding de 10 pixels. Eu vou tirar também o negrito. Para não ficar tão forte. Então, font weight. Normal. Vamos centralizar com o text align center. Vamos colocar uma margem embaixo. De 30 pixels. Pronto. Terminamos o nosso título. E agora vamos formatar o botão. Então, input, type, submit. Vou colocar uma largura de 100 pixels. E uma altura de 40 pixels. Vamos colocar também a mãozinha. Então, é o cursor pointer. E agora vamos colocar o cursor pointer. Vamos alterar a cor do fundo dele. Para um RGBA. 123. 104. 238. Vou alterar a cor da letra. Para branco. E vamos tirar essa borda. Então, border. Noni. E vamos jogar ele para a direita. Então, float right. E ele já foi aqui para a direita. Agora nós temos que formatar esse link. A primeira coisa que eu farei é colocar um display block, já que ele é display inline. E o text align left. E o text align left. Então, você está vendo que não está funcionando. Por que não está funcionando? O botão, ele está com float right. E toda vez que eu coloco um float, os elementos de baixo também pegam esse float. Então, esse link, ele está com um float. Provavelmente um float right. Então, nós temos que tirar isso. Para tirar isso, você já viu. É com o clear booth. Agora sim, ele desceu e funcionou o text align left. Já ficou bem parecido. Vamos colocar um box shadow no botão. Um pixel, um pixel, quatro pixels. E a cor RGBA 000.4. Já temos aqui uma leve sombra. Vamos alterar a cor desse link. E tirar a decoração. E aí, vamos colocar um over. Reaparecendo o text decoration. Underline. Então, eu passo o mouse, ele aparece. E aí, agora só falta formatar aqui o logo. O span. Eu vou colocar uma cor de fundo vermelha, só para você ver. Então, ele está aqui. Vamos colocar um text align center. Ele não funcionou, porque ele é display inline. Então, eu vou colocar display block. E aí, funciona o text align. Agora, centralizou. Vamos tirar essa cor de fundo. E vou alterar a cor da letra. Para yellow. Fonte size. Para 30 pixels. E a margem top. Margem de cima. Para 50 pixels. Vamos alterar a fonte family. Pegando uma letra lá do Google Fonts. Que é uma letra chamada Playfair. Eu vou adicionar. Copiar o import. Vamos colar lá em cima. Copiar a fonte family. Playfair. Agora sim. Eu só vou deixar em maiúsculo o TecCode. E colocar um text shadow. De um pixel. Um. Três pixels. E gray. Prontinho. Dessa forma, nós finalizamos mais uma aula. E vamos dar continuação na próxima aula. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 Obrigado.